Idália atingiu as Carolinas a caminho do Oceano Atlântico, já como tempestade tropical nesta quinta-feira, 31, deixando um rastro de inundações e destruição em todo o sudeste, que se estendeu até sua chegada como furacão na Flórida. Na ilha de Cedar Key, uma das regiões mais afetadas, árvores derrubadas e destroços bloquearam estradas e tanques de propano explodiram. Os trabalhos de resgate e reparação dos danos causados por Idália continuam. Autoridades estaduais, 5.500 agentes da Guarda Nacional e equipes de resgate se encontram nas áreas mais afetadas. Foram contabilizadas pelo menos duas mortes, uma em Gainesville e outra na região de Tampa. O Departamento de Gerenciamento de Emergências da Flórida disse que precisará de mais tempo para concluir seu trabalho em comparação com furacões anteriores, já que as áreas afetadas são mais remotas. Enquanto isso, o Centro de Convenções de Orange County, em Orlando, está servindo como área de preparação para todo o Estado após o impacto de Idália. O armazém foi montado como área de preparação e implantação para equipes de busca e resgate. Oito equipes formadas por mais de 400 pessoas estão usando o Centro de Convenções como base, avaliando os danos localmente e resgatando as pessoas duramente atingidas pela tempestade. Na quarta-feira, o Departamento de Bombeiros de Orange County enviou uma equipe de cerca de 30 pessoas para a área de Tampa para ajudar nos esforços de resgate e socorro. Um vídeo postado nas redes sociais parece mostrar dois pássaros Sandhill Cranes ajudando um jacaré a atravessar uma estrada. As imagens foram gravadas em Pine Island, região ao norte de Tampa, no início deste mês e postado no Facebook, com mais de mil interações, quase 300 compartilhamentos e centenas de comentários. A mulher que postou o vídeo primeiramente pensou que o jacaré estava indo atrás dos pássaros, mas na realidade os pássaros que estavam incomodando o réptil. De acordo com especialistas da vida selvagem, Sandhill Cranes não se assustam facilmente, já que possuem a capacidade de parecer muito maiores ao abrirem suas asas e intimidar outros animais. Embora os jacarés sejam predadores, é raro que eles ataquem estes animais. Mais notícias você encontra no gazetanews.com. E até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho